Boa noite pessoal, Thiago na área. No vídeo de hoje vamos responder a seguinte pergunta Como ocorre a oxigenação da água? Eu acredito que uma boa parte dos aquaristas ou alguém que não tem interesse em aquário ou até mesmo iniciante no aquarismo, eles pensam, se perguntam né? Ou se já se perguntaram na verdade, como que ocorre a oxigenação da água? Como que um lago não precisa de bombinha de oxigenação e um aquário precisa? Bom, essa é a temática do vídeo de hoje, vamos responder a seguinte pergunta Como ocorre a oxigenação da água, beleza? Só que antes de iniciar o vídeo gostaria de lembrar a vocês que no canal eu costumo postar vídeos segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 19 horas, tá? São vários vídeos, já tem uns 50 vídeos aqui no canal São vídeos onde eu explico como montar aquário em cima, né? Como fazer pedra caseira, como fazer filtro Como lidar com o pH da água do aquário Como tratar troncos e galhos pra deixar sua qualidade mais bonita, né? São várias dicas e macetes que vão te ajudar a ser um aquarista de sucesso Só que você precisa se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui postado, beleza? Bom, para entender a resposta da pergunta como que ocorre a oxigenação da água vamos partir de dois pontos, né? A gente tem um lago e um aquário Ou vamos fazer assim, a gente tem um rio e um aquário, tá? Bom, o rio a gente sabe que não tem bombinha de oxigenação, né? É um processo que ocorre natural No aquário é diferente Tem que ter uma bombinha de oxigenação Pra que os peixes não morram por falta de oxigênio, né? Bom, o rio, ele está localizado em espaço aberto, certo? E nesse espaço, costuma ter cachoeira Costuma ter as correntes de água, né? Pedras no caminho Que vão fazer com que a água se movimente Além disso, tem as plantas, né? Que ajudam no processo de oxigenação da água Certo? Só que antes de responder a pergunta que eu falei anteriormente Vamos entender o conceito de tensão superficial Resumidamente falando A tensão superficial Ela é um efeito que acontece na superfície de um líquido Ou seja, a água Fazendo com que Este líquido, ele venha a se comportar como uma membrana elástica É como na imagem apresentada agora, sabe? Nós temos um mosquito em cima da água Como se estivesse andando sobre a água, tá? É como se estivesse uma membrana em cima da água Basicamente isso que é a tensão superficial Resumidamente falando, tá? Bom, é... No aquário, a gente percebe que A quantidade de água comparada a um rio é bem inferior, né? E também o aquário fica dentro de casa, né? Com tampa e tal Mesmo lá fora, ele fica com tampa, né? E como é pequeno O processo de movimento de água É o mesmo que o movimento de um rio, né? Que é bem maior e tem mais água e tal Mesmo o aquário tendo plantas O oxigênio produzido pelas plantas, né? É pouco E não dá conta dos peixes que você tem no seu aquário, tá? É... Mas o que tem a ver Tensão superficial com isso? Bom Como o aquário Ele Fica com uma parada, né? Não tem como Quebrar essa tensão superficial da água Sem colocar uma bombinha Sabe? Que vai fazer bolhas na água Que vai quebrar a tensão superficial Ou alguma bombinha Acolpada a um cano Que leva a água de um lado pro outro do aquário E a água caia Em cima da Superfície da água do aquário Fazendo com que a tensão superficial Quebre e ocorra a oxigenação da água, né? Como no caso do meu aquário, né? O meu aquário tem uma bombinha Tem um cano acolpado A bombinha Que leva a água de um lado Pro outro do aquário Essa água cai na superfície Da água do aquário Fazendo com que Ocorra a oxigenação E os peixes não morram, tá? E no rio A gente percebe que Como é no espaço aberto Ele tem cachoeira Tem correntes de água Tem pedras e plantas A tensão superficial da água Ela quebra, sabe? Ela não fica Como um aquário Com água parada, sabe? Sem bombinha Então Essa quebra de tensão superficial Faz com que o oxigênio Consiga penetrar na água E a água fique com níveis Bons de oxigênio Para que os peixes Consigam viver bem, tá? Além disso, né? A gente vai pensar Um exemplo que eu vou dar agora, tá? Imagina que você tem Uma sacolinha Que eles entregam Quando você compra um peixe, né? Aí você coloca a água Nessa sacolinha Coloca um peixe dentro E fecha Chega um momento Que o oxigênio Vai acabar Dessa sacola E o peixe vai morrer Sem oxigênio, tá? Por quê? Porque aqui É um espaço fechado E se é um espaço fechado O oxigênio Não vai conseguir entrar Uma hora ou outra Vai acabar O oxigênio Na bolsa, né? E o seu peixe Vai acabar morrendo Mesmo que ele seja Um peixe Que não precise de bombinha Para poder realizar a respiração Vamos ficar daqui rapidamente, né? Nós temos peixes Que no aquário Que precise de bombinha Ou seja, peixes Que através das guerras Conseguem meio que pegar O oxigênio da água E realizar a respiração Para conseguir sobreviver E peixes Que conseguem ir Até a superfície da água E respirar o ar atmosférico, tá? Ou melhor Conseguem respirar o ar atmosférico Ao se deslocar Até a superfície da água, tá? Então Nessa situação que eu apresentei Como ficou fechado o recipiente Não importa Se o peixe Precisa de bombinha Ou não Ele ia morrer Do mesmo jeito, tá? E uma dica importante Que eu dou No seu aquário O seu aquário Ele não pode ficar Totalmente fechado Em cima, sabe? Por quê? Porque o oxigênio Não vai conseguir entrar Se o oxigênio não entra Pela 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 tampa do aquário Os peixes Não vão ter oxigênio Mesmo que eles sejam Peixes que não precisam De bombinha No meu caso O meu aquário A tampa Ela tem uma abertura Aqui na frente Assim, por baixo O oxigênio entra por aqui, né? Acorre as trocas gasosas, né? A água Passa a ter oxigênio, né? Por conta da bombinha Que essa bombinha Ela tem um cano Leva a água De um lado Para o outro Do aquário, né? Como eu falei anteriormente A água cai E quebra a tensão Perificial da água Fazendo com que O oxigênio se dissolva Na água, tá? Agora, se essa bombinha Tivesse Meio que um caninho Assim Um caninho Que é na bombinha, né? Que você coloca E esse cano Meio que suga Que 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 faz com que O ar Atmosférico Penece na água Que sai da bombinha Sabe? É para iniciar Aquelas bolinhas Na hora que você liga Só que eu tirei esse cano Tirei esse cano Coloquei um cano Diferente Que é o que vira a bombinha Um cano mais grosso E esse cano Leva a água De um lado Para o outro Do aquário E faz oxigenação Tá? Aí no meu caso É interessante Que eu não feche A tampa Toda do aquário Sabe? Eu deixo tempo Tem espaço Para o oxigênio Para o ar Entrar Né? E Mesmo que você tenha Esse caninho Que eu falei Ele é fino Se você Colocar ele Dentro da Dentro da Tampa do aquário Sentar Para fora Com tudo Fechado Vai acontecer Alguma coisa Que os seus peixes Vão ficar sem oxigênio Tá? Resumindo Sempre deixe um espaço Aberto na tampa Para Fazer as trocas horas Do aquário E oxigenar a água Para que os peixes Não morram Tá? Bom Então A partir do que eu falei Deu para entender bem Como Por que Que um Que um Lago Ele Um lago não riu Não precisa de bombinha De oxigenação E um aquário Precisa Tá? Não importa o tipo de aquário Né? Tem que ter um mínimo de oxigenação Até um laguinho Se você fizer um laguinho Pequeno em casa Né? Você vai ter que fazer Um sistema de oxigenação Da água Para que os peixes Não morrerem Né? Porque é pequeno Sabe? O rio é grande Comparar um aquário Um laguinho pequeno Com o rio O rio é enorme Tem muita água E tal Né? É Eu acredito que vocês conseguiram entender Como ocorre a oxigenação Da água Tá? Eu só não entrei muito Em detalhes Mas Acho que Pelo menos Uma 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 Assim Né? Vocês já Já tem Bom É Se tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Tá? Comenta aqui também Se vocês gostaram do vídeo E Comenta também Se vocês quiserem Sobre Ideias de vídeos Que vocês Queiram que eu traga Aqui pro canal Tá? É Não esquece de se inscrever Deixar o like E compartilhar com seus amigos Beleza? Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Abertura